Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos ao terceiro vídeo da unidade 1 do curso de pré-cálculo, que versa sobre números reais, a reta real, equações e inequações. Eu sou a Fabiana Cotrim, e nesse vídeo nós vamos falar agora sobre equações e inequações, no sentido de agora a gente ter uma conversa sobre como operar os números reais, tá bom? Então, nesse objetivo de operar os números reais, a gente vai ter como objetivo específico discutir uma equação, que é essa daqui, e uma inequação, que é essa daqui, tá bom? Vamos lá. No objetivo 1, que é resolver uma equação, é bastante conveniente a gente começar trabalhando o lado esquerdo da nossa equação, tá bom? Então, assim, em particular, eu vou olhar essa partezinha aqui do x² menos 2x mais 1, tá bom? Então, assim, para quem já tem aí um pouco de habilidade, já trabalhou bastante a parte de expressões algébricas, dá para notar que esse x² menos 2x1, ele está dentro daquelas concepções de produtos notáveis, né? Eu tenho o quadrado aqui, depois se eu olho 1, eu também percebo que é o quadrado, eu tenho menos 2x. Então, com esse olhar, é possível a gente observar que isso equivale a x menos 1 vezes x menos 1, que equivale a x menos 1 ao quadrado, tá bom? Então, olha só, a gente consegue transformar uma expressão em uma expressão mais enxuta e que, de forma conveniente, aparece esse quadrado, tá bom? Então, a gente vai substituir, tá? Então, no original, a gente tinha uma raiz, aí agora a gente fica com raiz de x menos 1 ao quadrado e para quem já estudou a lição 1, sabe que quando eu tenho o quadrado consequentemente elevado a uma raiz, eu posso cortar isso desde que eu entenda que isso sai como um módulo, tá bom? Então, raiz de alguma coisa elevada ao quadrado é igual ao módulo dessa coisa que estava lá dentro, ou seja, no nosso caso, x menos 1, tá bom? Bom, então, o que era para, então, resolver uma raiz de x ao quadrado menos 2x mais 1 agora igual a x menos 1 fica para resolver um módulo de x menos 1 igual a x menos 1, tá bom? Então, para a gente resolver isso, assim, parece que está simples, né? Porque eu tenho a expressão do lado esquerdo igual a do lado direito, mas tem um módulo aqui e esse módulo faz toda a diferença, tá bom, gente? Lembrando que pela definição de módulo, a gente tem o quê? Duas situações, né? Uma situação quando o número que está dentro do módulo é maior que 0 e outra situação quando o número dentro do módulo é menor que 0. Por quê? Porque se for maior que 0, que aqui no nosso caso é quando x é maior ou igual a 1 o que está lá dentro não muda de sinal, então ele sai como ele era originalmente, ou seja, x menos 1. Mas se no nosso caso aqui x é menor que 1, o que está aqui dentro ele passa a ser negativo. Então, a gente faz o quê? Inverte o sinal, né? Multiplica por menos para poder transformar um sinal negativo num positivo. Então, cuidado com essa separação, porque aí quando a gente resolve uma equação que envolve módulo, a gente tem que separar nos casos, tá bom? Então, a gente vai ter caso maior e menor, tá bom? Então, ó, no caso em que x é menor que 1 é aquele que inverte o sinal, né? Então, o módulo de x menos 1 é a mesma coisa que menos x menos 1, tá bom? E aí quando eu substituo lá no meu objetivo, eu fico que menos x menos 1 é igual a x menos 1. E aí isso leva a gente a o quê? A um absurdo, né? Porque aí aqui, né, eu posso cortar, cortar, vou chegar que menos 1 é igual a 1. Então, o que significa isso? É bastante importante a gente saber interpretar o que a gente obtém quando começa a operar os números, tá bom? Lembre-se que a gente estava querendo, então, achar uma solução para o caso em que x é igual a menos, ou x é menor que 1. E quando a gente supôs essa situação, a gente chegou a um absurdo. Então, nesse caso, a gente não tem valores que satisfaçam essa equação, tá bom? Então, agora a gente vai analisar o outro caso, que é o quê? Quando a gente tem valores de x maior que 1, tá bom? E aí, quando é maior que 1, a gente sabe que a gente pode tirar o módulo sem ter que fazer a mudança de sinal, tá bom? Então, aí em cima do meu objetivo, eu fico que x menos 1 é igual a x menos 1. E aí, de fato, isso é uma verdade. Mas como é que a gente interpreta isso, tá bom? Como interpretar esse resultado? Ele está me falando aqui que qualquer número que eu colocar aqui, eu vou obter o mesmo resultado que eu colocar aqui. condicionado a valores de x maior ou igual a 1. Então, significa que qualquer valor maior ou igual a 1 vai tornar essa igualdade verdadeira, tá bom? Então, isso significa que qualquer valor de x maior que 1 satisfaz a equação, tá? Eu até trouxe aqui para a gente ver um gráfico representando essa ideia, tá bom? Então, eu plotei aqui a função x menos 1 e depois o módulo de x menos 1, que é esse em vermelho, tá bom? E aí, a gente quer ver quais são os valores em que essas duas coisas são iguais. E ocorre justamente aqui, ó, nos valores maiores ou iguais que 1, que são esse pedaço aqui do gráfico, tanto da módulo de x menos 1 como x menos 1, tá? Tudo bem? Então, a solução dessa equação são todos os valores reais em que x seja maior ou igual a 1. Bom, então vamos para o nosso próximo objetivo, que é analisar agora uma inequação, tá bom? Essa inequação a gente tem aqui, ó, 1 sobre x mais 1 sobre 1 menos x maior que 0. Aqui, a gente está querendo analisar sinal, tá bom, gente? Por quê? Porque eu estou vendo, eu quero ver aqui quais são os valores que são maiores que 0, né? Então, eu quero saber quais são os valores de x que eu substituo em que x é positivo. Para fazer essa análise, é bastante conveniente a gente olhar esse lado esquerdo primeiro, que é o que a gente vai fazer, tá? E transformar essa soma, de fato, num fator só, tá? Então, a gente vai efetuar, de fato, a adição que está sendo representada aqui, né? E aí, para isso, como se tratam de frações com denominadores distintos, a gente precisa primeiro obter, transformar essas frações com denominadores comuns, tá? Como é que eu faço isso? A do lado esquerdo, eu multiplico pelo denominador da do lado direito. Então, ou seja, eu multiplico e divido por 1 menos x. E a do lado direito, eu pego e multiplico e divido pelo denominador da fração do lado esquerdo. Então, ou seja, eu multiplico por x e divido por x embaixo, tá bom? Então, quando eu faço isso, eu transformei essas frações em frações com representação em que o denominador é comum. Então, a gente pode juntar essas duas frações numa só, né? Então, o processo, ele está aqui, né? Então, eu começo com 1 sobre x mais 1 sobre 1 menos x. Substituo essas condições que eu encontrei aqui em cima. E aí, o que eu fico aqui, né? Eu fico com um denominador só, porque elas têm um denominador comum, e eu somo os numeradores. Eu fico com 1 menos x mais x. Interessante aqui, você vai embora o x e aí só sobra 1, tá bom? Então, essa soma aqui equivale a 1 sobre x vezes 1 menos x, tá bom? E aí, a gente quer analisar o sinal. Como é que a gente faz isso? Bom, como se trata de uma divisão, a gente teria que analisar o sinal da divisão, tá bom? Só que a gente já sabe que o numerador, ele é positivo. Então, a gente precisa analisar o sinal do denominador, que se trata de uma multiplicação. Então, a gente vai olhar para esse denominador agora, tá bom? Então, olha só que interessante, né? A gente resolver a inequação original, ela equivale a resolver essa inequação. E aí, que nem a gente comentou, a gente vai fazer a análise do sinal do denominador, né? De x vezes 1 menos x, e aí a gente está interessado nos valores que isso seja maior que zero. Por quê? Porque a gente já sabe que 1 é positivo, então a gente espera que o denominador também seja positivo para que a divisão, ela dê positiva, tá bom? Então, vamos lá. A análise do sinal, eu coloquei aqui para a gente ver. O 1 menos x, a gente tem que, por exemplo, ele é positivo para valores menores que 1. Então, aqui, são todos os valores menores que 1. E é negativo para os valores maiores que 1, tá bom? Já o x, ele é negativo para valores menores que zero e positivo para valores maiores que zero, tá bom? Então, quando eu faço a multiplicação dessas duas expressões, eu vou analisar o sinal como multiplicação. Então, a multiplicação de um número, por exemplo, positivo com negativo, vai dar negativo, tá bom? Então, para todos os números menores que zero, o sinal disso vai dar negativo. Já entre valores entre zero e 1, eu tenho, vou ter a multiplicação de um número positivo com um número positivo, ou seja, eu tenho como resultado um número positivo, tá bom? Por fim, um número negativo com um número positivo quando o x é maior que 1, dá um número negativo, tá? Então, todos os números maiores que 1 nessa multiplicação dão negativo. Lembrando que a gente estava interessado em valores que dessem positivo. Então, para a gente, o que a gente obtém como resposta são os valores que estão entre zero e 1, tá bom? Então, olha só, a solução da inequação, lembrando que a gente tem o x vezes 1 menos x como denominador, e o denominador a gente sabe que precisa ser sempre diferente de zero. Então, não pode nem ser zero, nem 1, tá? Mas pode ser todos os valores que estão entre zero e 1, por quê? Porque a gente sabe que a multiplicação aqui embaixo vai dar positiva, um número positivo dividido por outro positivo, dá sempre positivo, tá bom? Por isso que a solução dessa inequação são todos os valores reais que são maiores que zero e menores que 1, tudo bem? Deu para entender a dinâmica de resolução dessa inequação? Então, é assim que você vai proceder na resolução dos seus exercícios, tá bom? Então, com isso eu termino esse vídeo aqui, desejando um ótimo estudo para vocês, pratiquem. No que precisar, nós ficamos à disposição de vocês, tá bom? Mas agora é importante, de fato, que vocês pratiquem para ver se vocês estão compreendendo o que a gente está aqui trazendo para vocês, tá bom? Então, um ótimo estudo para todos, até mais. Tchau, tchau.